Olá, nesse tutorial que eu estou gravando aqui para vocês, eu vou ensinar a utilizar o HLAE para gravar bobs, termos do sucesso para fazer um move básico Primeiramente eu queria agradecer ao Heloande por estar me passando a informação que agora eu vou estar passando para vocês O download do HLAE vai estar na descrição Para você fazer o download e extrair na pasta na qual você deseja Bom, eu já baixei e já extrai Agora eu vou iniciar o executável Vou em File Launch Aqui em Browse eu vou procurar o HL Que no caso a maioria das redes vai ser Localizar arquivos de programas Onde está a sua pasta da Steam Steam Apps A sua conta Counter Strike HL Abre Bom, aqui você não mexe mais nada Mais nada E Clique em Launch No segundo Bom, galera Ele já vai abrir aqui no seu CS É o seguinte Você aperta o console né Abre o seu console Isso Você já vai estar No seu CS De preferência Abre o CS Agora, eu vou estar passando aqui pra vocês O que é pra você escrever Pra você abrir a demo que você quer Ou seja Aqui, estou me fazendo aqui Você tem que escrever isso daqui, ó, galera Merve, move, file, file name Aqui, assim, ó Move Move, move, file name Aqui, no caso, você vai ter que abrir aspas Igualzinho, do jeito que está aqui Aqui, você vai selecionar onde está a demo Eu tive um pouquinho de confusão aqui Pra entender o que é isso Mas, na verdade, nesse nome das pastas É só pra você vir aqui e selecionar a demo Que fica em disco local Arquivos de programas Onde tiver a Steam Steam Apps Sua conta Android Strike Access Strike Aí você seleciona a demo Aqui, hltvd2 Aí você tem que vir aqui, assim Aí você seleciona tudo isso Barra HL Pronto Aí você seleciona tudo Ctrl C Vem aqui E Ctrl V Aperte Enter Aí Depois de ter feito isso Vocês digitam Merve, move, FPS, 90 Desse jeito Merve, move, FPS, 90 Enter Vou voltar aqui novamente Se digitam Merve, move, FPS, 90 Desse jeito Merve, move, FPS, 90 Enter Volta aqui novamente Binge F9, Merve, record, move, start Binge F9, Merve, record, move, start Binge F9, Merve, record, move, start Aperte Enter Depois Binge F10, Merve, record, move, start Merve, record, move, start Merve, record, move, start Stop Fecha aspas Enter Pronto galera Já tá tudo configurado Depois é só Signar o Play Demo E na demo que você quer Que aí Quando começar a demo Você aperte F9 Não é cheater Tá bom? É pra ligar Pra ligar Nada Desculpa Vê se os Nossa, é difícil Aí Essa é a parte F9 Para começar a gravar E F10 Para parar Bom galera Eu tento explicar Tudo aqui Pra vocês Qualquer coisa Me manda um e-mail Que eu vou deixar E-mail na descrição Ou Me adiciona No free Antes Que eu vou deixar Na descrição Também Mas eu também Vou deixar Aqui Caso Você tenha uma Peguça Assim De ver Na descrição É só Editarem Mais informações Bom galera Esse é meu Free Antes E esse é meu e-mail Dúvidas por e-mail Não por MSN Noticiário de MSN Último caso Fazer de MSN É bastante provável Que eu vou estar nele Respondo apenas Por e-mail E free Antes Muito obrigado Galera Pra assistir mais Meu novo Tutorial Meu outro tutorial Sem gaguejadas E espero ter ajudado Tchau, tchau Até a próxima